Ticatum, 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 oi, ticatum, oi, oi É bebê que é o quê? Peãozinho que ela tá fogueta, vem que eu não vou ter pena, diga, nós pode viver a cena Ah, e o pedão te de tatuado, corta de um quilo no peito do traque Minha atenção te deixa com saudade, à vontade É que ela me rastreia, quer contato, quer minha numerada, eu tô bolado Na rádio ao sentido, TBT, brau, brau, ela atravessa outro lado Eu te vei lá, do Ivitão, show do GP, salve gordão Te deoreia no beat pesado, acabando com a festa jogando no chão Na nada, cê é mó tentação, te juro que tô na tensão Vou pedir pra te trazer balena junto com o MD pra te dar mais tesão Vai, te abaco tudo pra cá, vem, deixa o pé recuo pra lá Satisfa de ver a perifa onde tá, quer bebê que é o quê? Que é pinhãozinho que ela tá fogueta, vem, vem que eu não vou ter pena Diga, nós pode viver a cena Ah, e o pedão te de tatuado, corta de um quilo no peito do traque Minha atenção te deixa com saudade, à vontade Quando o telefone toca eu vejo que ela já penso maldade Sempre te busco de carro já na intenção de fazer sacanagem Ela vem acompanhada achando que hoje não ia ter menagem Esqueci a debo que ela gosta, mas não tem problema, então vamo no pulo Não tá ali ou lá, o clima tava no camarada, toda mina que é puro Essa coisa bagunçamos toda, tô tipo ser bem só guardia do estado Tem que ter uma bunda gigante, agora eu tô famoso, eu tô mais enjoado É um pente pra todas as meninas, não tem gel Fez pra sapato, quer viver vida de luxo, sabe que nós não tá quebrado É um pente pra todas as meninas, não tem gel Fez pra sapato, quer viver vida de luxo, quer bebê que é o quê? Que é pinhãozinho que ela tá fogueta, vem, vem que eu não vou ter pena Niga, nóis pra viver a cena E o peitão cheio de tatuagem, acorda de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade, a vontade Toca no maçã, a ligação da bandida A na vina em sete, chega na vilina É baile no morro, liga os meus mafitos Hoje eu tô pra jogar, a tropa tá na pista Noite cai, nóis tá no trecho Na peita, o número sete Fecha o gavete, eu tô chique de pênis com as net red Ginga, malandra, avisa, aciona Que eu tô na área, bronta, meu bem Cola na grade, troca o papo Manda o lance, cobra, nem vem Bala no copo de sete, senta Às vezes que ela toma a chapa e senta Bota fogo no gelo e no olho gordo Boca noita, sem pena Bala no copo de sete, senta Às vezes que ela toma a chapa e senta Bota fogo no gelo e no olho gordo Boca noita, sem pena Dia de palha, vou comparecer Na zona leste, prima de festa Toda gostosa quer se aparecer Faz quadradinho com as amigadelas Tô lendo a rola e tem show do CP Bora assim, dona querendo atenção Joga champanhe na toça, tá loirinha Que ela já abriu um sorrisão O crime não quer, mas ela se entra Manda o Deus menor, num motocotante Sempre sorridente, moleque escorrente Eu nunca tô só, tô cá diferente O crime não quer, mas ela se ente Quando vê os menor, num motocotante Sempre sorridente, moleque escorrente Eu nunca tô só, eu tô cá diferente Quer beber que é o que? Quer pinhozinho que ela tá fogueta Vem que eu não vou ter pena Niga, nós pode viver a cena Ah, ah, ah Pinho feito um cheio de tatuagem Acorda de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade A vontade Que tu Que tu Que tu Que tu Que tu Que tu